Rapaziada, que domingo esportivo pra mim, tá? Vi a vitória do Atlético sobre o Flamengo, vamos trazer todo o pós-jogo, né, a análise desse jogo e ver também a vitória do Philadelphia 76ers contra o Boston Celtics no overtime com um buzz-beater de James Harden, então estou muito feliz e vamos falar desse Atlético Flamengo porque eu não tenho um canal sobre basquete mas queria comemorar com vocês esse momento, acabei de fazer a live agora do jogo, tomei um banho vi a vitória do Philadelphia, estou pronto pra falar de Atlético e Flamengo cara, é sempre muito bom ganhar do Flamengo, né, mano? é sempre uma delícia ganhar do Flamengo, eu queria começar o vídeo falando isso ah, mas aí você exalta o Flamengo, aí você enche a bola do Flamengo pô, irmão, poda-se, eu gosto muito de ganhar do Flamengo, só quero deixar isso claro e eu quero começar falando sobre essa semana do Atlético, né cara, que semana, hein, velho? a gente começa uma semana de pressão, a gente começa uma semana de muita cobrança a gente começa uma semana de muitas dúvidas depois da derrota pro Atlético Mineiro e a gente olhava pra frente e tinha Libertar e Flamengo e parecia tudo muito difícil da mesma forma que a gente olha pra frente e vê Inter e um clássico no final de semana que também parece muito difícil e a gente sai de duas vitórias com roteiros muito parecidos, né sai perdendo, vira o jogo, acaba se garantindo ali no sufoco sabe, óbvio que, assim, a gente precisa exaltar o poder de reação do Atlético a gente precisa exaltar o quanto os jogadores correram a gente precisa exaltar os acertos da comissão técnica também que também não é uma comissão técnica só de erros mas fica uma pergunta, né será que o Atlético vai ter que chegar nesse limite pra vencer jogos até quando? eu acho que não vai ter elenco que aguente você ter que jogar até os 45, 50 se doando o máximo você precisa controlar mais um pouco os jogos você precisa ter momentos de respiro maior porque tá difícil, o Atlético tá se matando muito eu acho que essa conta em algum momento pode chegar óbvio, Libertar fora de casa e Flamengo em casa são jogos que exigem isso como o Inter fora também é um jogo que exige isso acho que essa temporada a gente vai ter muitos jogos que exigem isso então, eu acho que a gente precisa contar a história do jogo de maneira um pouco diferente pra gente, pô, fazer uma boa vantagem no primeiro tempo e falar, talvez esse jogo em algum momento pudesse exigir isso mas a gente conseguiu controlar bem show de bola? um ponto que eu acho que eu não posso deixar de falar é, chora Gabigol chora, tá? sentiu na rede social o Atlético deu uma zorda no Gabigol o Gabigol foi lá responder e cara, assim, bom atacante? o Gabigol é acho que isso é inquestionável bom atacante? o Gabigol é mas é um péssimo personagem eu não vou falar que é um péssimo ser humano porque eu não conheço o ser humano Gabigol mas é um cara de péssimos comportamentos foi um cara que, pô, reclamou com arbitragem o jogo inteiro foi um cara que encheu o saco o jogo inteiro e eu acho que o Fernandinho soube controlar o mental do Gabigol ali muito bem, sabe? em muitos momentos o Fernandinho chegava no Gabigol não sei se botava uma pilha não sei se tentava acalmar o Gabigol mas eu sentia um Gabigol enchendo o saco da arbitragem enchendo o saco porque o Vitor Roque que sofreu um pênalti tava caído dentro da área enchendo o saco por causa disso, por causa daquilo e o Fernandinho sempre ali no ouvido do Gabigol então é muito importante você ter um cara é tão fundamental que nem o Fernandinho que saiba controlar bem as coisas ali do jogo então mais um ponto pra ser levado em consideração assim da liderança, da importância do Fernandinho dentro de campo e agora a gente vai falar sobre o jogo do Fernandinho que pra mim foi o melhor em campo mesmo cometendo um pênalti porque eu acho que o pênalti assim, óbvio, o Fernandinho poderia ter evitado acho que foi um pouco imprudente mas acho que o pênalti também foi reflexo da falta de controle que a gente teve ali do lado direito da defesa do Atlético lado esquerdo do ataque do Flamengo onde o Cebolinha levou muitas vantagens em relação ao Kelvin a gente teve até uma mudança, né? porque o Ayrton ficou mais pra construir era um cara que fazia mais uma saída de três mas como o Atlético pressionava mal principalmente com o Terence em alguns momentos sobrecarregava o Romulo e essa bola chegava muito no 1 contra 1 com o Ayrton e o Ayrton foi levando vantagem foi levando vantagem em alguns momentos levando ao fundo quase fez um gol que o Bento defendeu em outros momentos trazendo pra dentro quase fez um gol que o Bento defendeu também mas acabou sofrendo pênalti o Gabigol bateu e bateu bem mas assim, acho que teve um problema coletivo antes do problema ser o pênalti cometido pelo Fernandinho achei o Fernandinho, pô, o ritmista que a gente precisava eu acho que a gente fala que a gente precisa de um jogador desse nível desde a saída do Bruno Guimarães e cara, eu fico me perguntando, sabe será que o Fernandinho hoje não joga mais que o Bruno Guimarães em 2019? eu confesso que eu não lembro de um resultado que o Bruno Guimarães teve tanta influência é um jogo grande, um jogo importante que nem esse que o Fernandinho teve o Bruno era fantástico o Bruno controlava muito bem o jogo fazia a gente atacar muito mais mas cara, pré-assistência assistência ter retido tanta bola a bola ter tanto passado por ele ele ter controlado o jogo ter entrado e ganhado tantas divididas sabe, assim, foi o dono do jogo se comprovou o melhor volante do Brasil que ele é assim, não é só o melhor volante do Brasil o Fernandinho tá entre os melhores jogadores do futebol brasileiro jogou muito e acho que foi o cara que conduziu o Atlético pra essa vitória, tá? eu acho que dos jogadores de linha foi nosso destaque absoluto mais uma vez estamos muito em choque a torcida do Atlético até cantou no final do jogo que o Vitor Roque é melhor que o Gabigol e cara, eu concordo 100% o Turra chegou a falar de melhor atacante do Brasil vou fazer um vídeo falando sobre isso mas um jogo que vinha sendo contado de maneira até dramática pro Atlético e a gente de alguma forma e muito a partir da qualidade da explosão do faro de gol do Vitor Roque a gente consegue achar um gol meio que do nada e nos recoloca no jogo a gente precisa exaltar esse moleque e eu falei a capacidade de explosão do Vitor Roque pode ser um fruto gigante pra enfrentar esse Flamengo que não tem uma zaga tão rápida e foi fez um belo gol fez um gol que repito nos recolocava no jogo naquele momento e cara levou muito mais perigo ao gol do Flamengo foi um cara que ajudou muito na recomposição mas lá na frente incomodou sofreu um pênalti que não foi marcado eu não entendi até agora o pênalti que o Klaus não marcou mas assim tá preparado pra jogo grande tá preparado pra enfrentar os melhores times do Brasil tá preparado pra enfrentar as melhores zagas do Brasil com tranquilidade joga muito o senhor Vitor Roque estamos mais uma vez em choque sim a gente precisa falar do Bento a gente falou do centroavante a gente precisa falar do cara da outra área como eu falei o Flamengo teve alguns vários bons momentos de domínio não foi um jogo que o Atlético jogou pra caramba e o Flamengo não jogou nada o Flamengo teve vários bons momentos de domínio nossa defesa errou em vários momentos e a gente tinha o Bento ali pra nos salvar mais uma vez o Bento mostrou porque hoje é muito melhor do que o Santos o Santos fez a partida que fez o Bento fez uma partida estrondosamente boa defendendo chute de longe chute de perto é um goleiro craque é um goleiro que influencia em jogo e é um goleiro que eu acho que ele tá crescendo cada vez mais em jogo grande eu tô com essa impressão o Bento ele é de um ótimo nível contra o Curitiba é de um ótimo nível contra o Goiás mas parece que ele é melhor ainda contra o Flamengo parece que ele é melhor ainda contra o Palmeiras nem sabia que isso existia mas dá pra dizer que o Bento é um goleiro de jogo grande acho importante a gente falar do fator baixada o Atlético ele é um time que como eu falei no início precisa jogar muito no limite e o fator baixada faz a gente se aproximar muito do limite parece que em casa os jogadores se sentem mais confortáveis pra competir se sentem mais confortáveis pra chegar até o final do jogo guerreando lutando de verdade a torcida a gente sabe que vem junto a torcida do Atlético mais uma vez fez uma festa muito bonita encheu a Arena da Baixada mesmo com mais ingressos pro setor do Flamengo deu pra ouvir a torcida do Atlético basicamente o tempo inteiro então assim acho que nunca é pouco exaltar a Arena da Baixada acho que nossa zaga fez um belo jogo não quero me estender muito a isso acho que nossa zaga fez um belo jogo e cara eu queria falar sobre o Turra porque a gente costuma dar porrada no Turra e eu acho que o Turra acertou acho que o Turra acertou na escalação inicial mesmo o Atlético não fazendo uma boa primeira metade de primeiro tempo mas acho que a escalação é mais ou menos por aí por exemplo a entrada do Crist acho que foi bem legal acho que o Turra acertou em muitos momentos nas substituições acho que o Pablo entrou bem acho que o Thiago Andrade conseguiu ali tirar a gente de um sufoco em vários momentos e eu acho que ele gerou uma estratégia que era pra controlar o Flamengo mas acabou gerando gol porque ele bota Kelvin e Romulo no mesmo lado o Romulo baixando bastante muito pra Romulo pegar o Ayrton Kelvin pega o Cebolinha mais por dentro e você gera um contra um pra não gerar uma desvantagem em cima do Kelvin como o Ayrton ficou muito mais à frente a gente teve quase que um Romulo e um Kelvin contra o Everton Cebolinha e a gente ainda sofreu então defensivamente essa estratégia eu não sei se foi tão boa eu acho que o Atlético esperava mais apoio do Ayrton Lucas o tempo inteiro mas ofensivamente quando já não era o Romulo era o Thiago Andrade eu senti que o Thiago no lance do gol caminhou pra dentro o Kelvin explorou o corredor que o Thiago deixou de utilizar depois do passe do Fernandinho e fez o gol pro gol do Eric o que isso significa? isso significa que aquele congestionamento no lado esquerdo do Flamengo que era pra defender foi muito útil na hora de atacar eu não sei se ele pensou isso acredito que sim mas assim a gente vem dando algumas porradas no tour eu acho que é legal dizer um momento quando ele acerta acho que o meio campo foi mais equilibrado e tudo mais mesmo quando o Teheran pressionou mal mas quando ele fez isso o Pablo entrou bem enfim e agora tá na hora do nosso top 5 deixa o top 5 de vocês número 5 eu vou botar o Pedro Henrique eu poderia escolher tanto o Thiago Heleno quanto o Pedro Henrique mas acho que o Pedro Henrique foi um pouco melhor acho que o Pedro Henrique 11 rebatidas protegeu muito bem a área tá no nível alto cara tá no nível alto ainda tem alguns deslizes mas tá no nível alto poderia ser o Thiago Heleno poderia ser o Pedrinho que eu acho que fez uma bela partida poderia ser o Pablo que entrou bem consertou um problema ali no nosso meio campo mas eu vou começar com o Pedro Henrique em quarto o Christian acho que competiu muito acho que assim deu um equilíbrio maior ao nosso meio campo do que a gente teria com o Vitor Bueno sabe tanto defendendo protegendo ali o Pedrinho quanto na hora de chegar na frente teve menos jogo com bola mas quando teve eu acho que foi bem também o Roque por ter achado um gol competiu pra caramba também voltou na marcação em vários momentos ajudando ali o lado esquerdo cheia um jogaço do Roque assim tira um gol da cartola e tudo mais segundo o nosso ritmista Fernandinho acho que pô partida incrível do Dinho participou dos dois gols cada vez mais influente no último terço cada vez participando mais dos lances de ataque do Atlético e pra terminar nosso goleiro Bento garantiu a defesa o Atlético teve mais momentos difíceis do que momentos bons ao longo do jogo e eu acho que o Bento foi responsável por nos manter vivo a gente falava muito na temporada passada que o Atlético ele tinha o mérito de se manter vivo ao longo das partidas e conseguiu se manter vivo no jogo contra esse Flamengo valeu pessoal tamo juntos é nóis que vitória sensacional do Atlético e do Sixers também valeu 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 tchau